Para uma vida longa e saudável, movimento. Existe um ditado em inglês que as pessoas utilizam para se lembrar do que acontece com o corpo e com seus padrões de movimento quando eles não são utilizados. O ditado é curto e grosso, ele diz assim, use it or lose it. O que isso significa, né? Se você não nutre o seu corpo de movimento, você simplesmente perde a capacidade de executar esse tipo de movimento com o passar do tempo. Salve, salve, meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro formado em Médicina Ayurvédica lá na Índia, onde eu morei durante quase sete anos e de onde eu fundei o Vida Veda. Por uma vida longa e saudável, movimento. O Sadhu Amar Bharati foi um swami, né? Se tornou conhecido mundialmente pelo seu protesto pela paz mundial, acho que lá na década de 70 mais ou menos, né? Ele era um monge hinduísta e ele decidiu levantar um dos braços e ele disse que ele ia manter aquele braço erguido enquanto houvesse guerras e violência no mundo. Pois bem, as guerras não acabaram e o Sadhu, né? Que significa um monge, né? Em sânscrito, ele continuou firme no seu propósito, ele continuou com o braço levantado. Com o passar do tempo, as articulações do braço dele calcificaram e esse membro se tornou rígido, parecendo mais um galho de uma árvore, apontando para o alto, inclusive. A palavra swami, né? Na verdade, significa aquele que conhece e domina a si mesmo. O que essa história tem a ver com a prática de atividade física que eu chamo de pilar do movimento? Use ou perca. Tem um ditado em inglês que as pessoas utilizam para se lembrar do que acontece com o seu corpo e com seus padrões de movimento quando eles não são utilizados. O ditado é curto e grosso e ele diz assim, use it or lose it. Ou seja, se você não nutre o seu corpo, se você não usa ele, você perde a capacidade, por exemplo, de executar movimentos complexos. E foi isso exatamente que aconteceu com o braço desse Sadhu, né? Desse swami. Não tem por que nutrir os músculos e as articulações que nunca ou raramente são utilizadas. Então o corpo não gasta energia, né, à toa, para ficar mantendo esse braço. Graças a esse princípio é que a gente chega até aqui. Quando a espécie, né, que a gente é, ela sobreviveu a períodos de crises e períodos de escassez. O problema é que poupar energia não é uma desculpa para não se mexer. Pelo contrário. A natureza do corpo humano, ela é movimento e não galho de árvore. Graças a padrões básicos de movimento, como por exemplo, caminhar, correr, pular, agachar, pendurar-se, rastejar e etc. É que a gente chegou até aqui, né, enquanto espécie. Muitos problemas físicos, ortopédicos, inclusive, são uma ignorância completa dessa natureza de movimento do corpo humano. Imagina uma pessoa que fica sentada oito horas ou mais por dia na frente de um computador, por exemplo. O corpo se comunica com ela e alguma hora o corpo vai dizer, olha, as costas estão doendo. Esse desconforto nada mais é do que o corpo pedindo movimento. Só que é natural que a pessoa vai ignorar isso porque ela tem que, sei lá, enviar mais um e-mail, responder mais uma mensagem. E aí, passados alguns instantes, é o pescoço que começa a doer. Mais uma vez, isso é um sinal do corpo de que ele está pedindo, né, um pouquinho de movimento. E mais uma vez, a pessoa ignora isso porque ela precisa entrar em uma videoconferência, por exemplo. Eu brinco, depois de ser ignorado, inúmeras vezes, chega uma hora que o corpo cansa de pedir educadamente. É como se ele dissesse assim, ah, beleza, você não deu atenção para os sinais que eu vim te mostrando, então agora lida com essa hérnia de disco aí. Isso acontece muito no corpo. O corpo, ele te sinaliza, ele quer conversar com você. E é claro que esse processo de desenvolvimento de um problema físico, ainda mais esses mais graves, não é uma punição, né, do corpo a si mesmo pelo fato dele ter sido ignorado. É apenas uma forma alegórica, né, que eu gosto de expressar dessa relação direta de causa e efeito. O teu corpo te pedindo, te sinalizando que você deveria se mexer e você não fazendo nada. O sedentarismo, a má postura, assim como ignorar os sinais que o próprio corpo dá, podem gerar graves consequências para a sua saúde. Sentado ou deitado? Hoje em dia, muitas pessoas assumem apenas duas posições ao longo da vida. Sentada ou deitada? Se isso te parece chocante, repara se não é o seu caso ou de alguém que você conhece. A pessoa acorda, ela estava deitada. Ela senta na cama, pega o celular, vai ao banheiro, senta no vaso sanitário, senta para tomar café, ela vai para o trabalho dirigindo, por exemplo, sentada em algum meio de transporte, ela passa horas sentada na frente do computador, ela senta para almoçar, ela volta para o computador, ela retorna sentada para casa, ela senta para jantar e finalmente senta de novo para assistir televisão e dormir. No dia seguinte, tudo isso se repete. Multiplica isso por anos e anos. Lembra que toda vez que você passa o dia sentada ou sentado, você está violando a natureza de movimento no corpo humano. Ah, Matheus, mas eu faço academia três vezes por semana. Muitos alunos e pacientes me dizem isso. Certamente que fazer atividade física três vezes na semana é melhor do que duas. Quer dizer, duas é melhor do que uma, uma é melhor do que nada. Mas o movimento devia ser feito todo dia, devia ser feito toda hora. É isso mesmo, todo dia. Mantenha os padrões básicos de movimento. Então voltemos aos padrões básicos de movimento. Se você raramente agacha, por exemplo, é bem provável que você tenha dificuldade de agachar. Se você raramente toca os seus pés sem flexionar os joelhos, essa tarefa passa a ser quase impossível. Por que ela fica impossível? Por causa da falta de alongamento. Então lembra, se você não usa, você perde. Essa é a natureza do corpo. O problema de perder a capacidade de executar padrões básicos de movimento é justamente esse, de que eles são padrões básicos. Eles fazem parte da natureza do teu corpo. Aí quando o sujeito que quase nunca agacha se abaixa para pegar uma caneta que caiu no chão, de repente as costas travam. Tarefas muito simples como pegar um objeto do chão ou carregar um saco de lixo para fora pode ser motivo para você ter uma coluna travada, por exemplo. Seguido de meses de dor e limitações. Mas isso não precisa ser assim. Suor e diversão. Você pode então perguntar, tá Matheus, mas então qual é a melhor atividade física? E a resposta é muito simples. A melhor atividade física é aquela que você faz. Para isso o movimento precisa ter dois elementos básicos. Número um, suor. Número dois, diversão. O suor é um excelente indicador de que o movimento está sendo eficiente e benéfico para a saúde. Você não precisa se movimentar até a exaustão. Mas se você começar a se mexer, o batimento cardíaco aquece o corpo e aí o corpo sua para compensar isso. Aliás, a recomendação ayurvédica para a prática de atividade física é que você se movimente só até a metade da sua capacidade. Então é claro que isso não se aplica a atletas e profissionais do esporte de alto rendimento. Trata-se de uma recomendação para que qualquer indivíduo tenha uma vida longa e saudável sem se preocupar em ganhar, sei lá, medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. Se você começou a suar, pode ficar satisfeito com a prática de movimento. Movimento também tem que ser divertido. Se você faz academia com seu personal trainer e você detesta, para! A ideia de que o movimento é dissociada de prazer e associada à obrigação acaba com a vida das pessoas. E não cai na armadilha de negócio de falta de equipamento. Matheus, eu vou fazer atividade física quando eu tiver o tênis específico ou uma academia. Você não precisa ter um tênis específico para caminhar, você não precisa ter uma calça especial para praticar yoga. Às vezes as pessoas gastam mais tempo acumulando apetrecho do que efetivamente praticando a atividade física em si. O importante aqui é nutrir o corpo de movimento inteligente e variado. Dança, kung fu, capoeira, natação. Não importa, vai se divertir, vai brincar. Você devia se mexer todo dia, suar quando se mexe e terminar a sessão de movimento muito feliz. Essas são as dicas práticas mais importantes que podem te ajudar a adotar e manter o hábito de se movimentar todo dia. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer saber como transformar a sua saúde e a saúde da sua família, clica aqui para você se inscrever no canal e aperta o sininho para garantir que você não vai perder nada desse conteúdo. Você também encontra na descrição do vídeo mais um monte de conteúdos incríveis para você e todas as redes sociais, inclusive do Vida Veda. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde e liberdade. Um grande abraço e lembre-se sempre.